Está no ar mais um TV Pet Show. E olha, se eu fosse você, não saía daí porque o programa hoje está imperdível. A doutora Geice Rodrigues tira todas as nossas dúvidas sobre a leishmaniose. Temos uma entrevista com a Gabriela Moreira, da ONG Deixa Viver, falando sobre maus tratos e agressões aos animais. E a pedidos nós vamos reprisar a matéria que fizemos com o doutor Alisson Chimene sobre termografia. E ainda tem meu pet é lindo. Tudo isso é daqui a pouquinho, depois de intervalo. Gente, eu estou aqui com a doutora Geice Rodrigues. Eu estou tendo o prazer de conhecê-la pessoalmente porque eu já sigo no Instagram, adoro as postagens dela. A doutora Geice é especializada em dermatologia, mas hoje ela vai atender um pedido especial aqui da TV Pet Show, né doutora? Muita gente tem mandado mensagem para a gente pedindo para a gente falar mais uma vez sobre a leishmaniose. Que apesar de já ser um assunto bem recorrente, tem muita informação que nem eu e tem, acho que muita gente que nos assiste não sabe. Então doutora, muito obrigada por atender a TV Pet Show. Eu gostaria que a senhora começasse falando o que é a leishmaniose. A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário, que é a leishmania. E assim, a transmissão principal é através de um mosquito, a gente chama de mosquito, mas é um inseto, que é o flebótomo, conhecido como mosquito palha, beriguê. Essa é a transmissão mais comum da doença. Aí doutora, como é que se faz o diagnóstico? Quais são os sintomas que eu posso me atentar para achar que meu cão está com a leishmaniose? Então, essa é uma pergunta difícil de se responder. Por quê? Porque cerca de 60% dos animais, aproximadamente, não tem nenhum sintoma. Então, às vezes a gente pode estar com um animal com leishmaniose em casa, que não manifestou nenhum sintoma. Quais são os sintomas mais frequentes? É uma doença multissistêmica. Então, assim, ela afeta a pele, principalmente. Por isso que a minha casuística com leishmaniose é muito grande. Muitos procuram achando que é um problema de pele, simplesmente. Às vezes o tutor acha que está com uma queda de pelo ao redor do olho, pele ocular. E aí a gente faz um simples exame de citologia na conjuntiva e pode encontrar a leishmania ou não. Nem todos os exames que se faz de pele é 100% de certeza de se encontrar, mas é um exame mais simples de se fazer, que já dá um diagnóstico. Então, na conjuntiva, lesões de ponta de orelha, lesões ulceradas em cotovelo. Então, é muito comum. E aí, como ela é multissistêmica, o que ela pode... quais são os outros sistemas? Problemas ocular, né? Então, às vezes uma conjuntivite, problema articular, né? Uma dificuldade do animal, às vezes jovem de andar. Então, isso também é muito comum. Fora aumento de alguns órgãos, como o baço, né? Que é muito comum também. Doutora, então quer dizer que quando surge um sintoma é porque já está um pouco avançada? Ou não? Bom, assim, a gente pode fazer essa relação, que está um pouco mais avançado, mas também depende muito da imunidade de cada cão. Tem cão que ele até consegue debelar, digamos, destruir essa leishmania. E aí, os sintomas ficam latentes, né? Ficam guardadinhos ali no corpo do cachorro sem manifestar nada. Mas tem animais que a imunidade não é tão boa e aí pode manifestar até mais sintomas. Agora, uma curiosidade minha, que eu acho de muita gente, é só o mosquito, eu falo mosquito, mas é inseto, né? É, pronto. Mas eu falo mosquito. É só o mosquito que transmite ou tem outra maneira de ir de um cão, outras maneiras. A mais comum é através do flebótamo, né? Que é o mosquitinho palha. Mas pode ser através de quê? Da cruza, né? Um macho ou uma fêmea que tem a leishmania. A leishmania, por isso que a gente proíbe em canis, né? De reprodução. É estritamente proibido colocar um animal pra cruzar que tenha leishmaniose, porque passa na cruza, passa através da placenta, né? Da mãe para os filhotes. Todos os filhotes podem nascer? Não, mas a chance é muito grande de todos terem, manifestarem a leishmaniose. Então, são os principais. A doença é muito séria, né? Eu conheço amigos que já perderam tantos. Então, acho que o melhor a se fazer, como em todo caso, é prevenir. E o que é que a gente faz, doutora? Bom, é muito importante, em todos os meus atendimentos, eu sempre falo para os tutores e eles até se assustam. Quando só estão vacinados, os cães estão vacinados e acham que já está protegido. E não é não? Infelizmente, não. Eu achei que fosse. Infelizmente, não é assim. A gente, como é um mosquito que transmite, a gente tem que impedir, fazer uma barreira nesse cão para esse mosquito não ficar. A principal transmissão é através do mosquito. Então, a gente tem que fazer essa barreira nesse cão. Como? Coleira repelente, pipetinha, que é a ampola que você passa em todo o doce, no pão, mensalmente. A coleira tem coleiras que duram quatro, seis, oito meses de eficácia. Spray repelente, importantíssimo, importantíssimo passar. O spray de citronela? De citronela. Tem outros sprays que você só passa uma vez por semana. A citronela tem que passar principalmente no período de maior atividade do mosquito. Lembrando que não é o macho e a fêmea que transmite, mas só a fêmea. O mosquito fêmea. Então, qual o horário? Final da tarde, começo da manhã, que é o horário de maior movimentação dos mosquitos para a alimentação, a fêmea, principalmente. Doutora, e uma vez diagnosticado, hoje em dia a gente sabe que já tem o tratamento, que é muito caro, por isso que é bem melhor. Então, como é que funciona esse tratamento, doutora? Bem, o tratamento, o Ministério da Agricultura liberou o tratamento com o milteforam, que é uma medicação leishmanicida, que mata a leishmania, mas é muito importante os tutores não tratarem por si só. Sempre acompanhado por médico veterinário, porque tem que fazer exames de check-up. Tem animais que uma única vez sendo tratada é suficiente, mas tem que acompanhar, fazer os exames periódicos para saber se a doença está controlada. Tem animais que precisam tomar várias vezes. Então, isso, por isso o acompanhamento com o médico veterinário. Tem a imunoterapia, que é o tratamento com vacinas, que é um tratamento que auxilia. Então, isso tudo, a gente dá toda essa orientação para o tutor, para ele fazer um acompanhamento direitinho e ter uma segurança, já que a leishmaniose é uma zoonose. O importante é sempre procurar um médico veterinário. Doutora Geis, mais uma vez, muito obrigada. Aproveitando que a doutora é especializada em dermatologia, eu já deixo aqui o convite para vir falar sobre as alergias, que é outro problema que causa dor de cabeça nos tutores. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Olha, e não saiam daí, porque no próximo bloco a gente tem uma entrevista com a Gabriela, da ONG Deixa Viver. Até já! Tchau! 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 Gente, eu estou aqui com a Gabriela Moreira, que faz parte da ONG Deixa Viver. Eu acho que vocês já lembram, a Gabriela já esteve aqui com a gente. Ela faz um trabalho lindíssimo de castração, de resgate de animais. E assim, a gente recebeu muitas mensagens ultimamente da TV Pet Show que as pessoas estão falando que parece que o número de agressões, mesmo com todo esse trabalho de protetores, parece que o número de agressões e maus-tratos estão aumentando. Por isso que a gente chamou a Gabriela aqui para vir falar. Infelizmente é um assunto triste, mas a gente tem que ir falar até para combater isso, Gabriela. Fala um pouquinho para a gente o que está acontecendo com a sociedade, pelo amor de Deus. É, infelizmente a gente registra um aumento significativo nos maus-tratos com animais, embora já exista a Delegacia de Crimes Especiais, que é a DPMA, funciona no complexo das delegacias. É uma delegacia que atende exclusivamente a crimes contra os animais e o meio ambiente. Mesmo assim, com a punição, a lei sendo branda, mas a punição existe, a gente observa que o número de maus-tratos aumenta, né? E atribui isso a uma sociedade cada vez mais egoísta, né? Pessoas praticando atos de covardia contra seres indefesos, sejam animais, crianças, idosos, né? E com os animais não tem que ser diferente. Realmente o volume de agressão tem aumentado bastante, e embora sejam denunciados, mas a gente não entende por que as pessoas continuam praticando crueldade contra os animais. Gabriela, a gente acompanhou na rede social de vocês o caso de um senhor que vem matando. Eu não sei se ele ainda continua, né? Porque ele foi preso, mas já foi solto. A nossa lei parece que ainda não é tão severa assim com a questão de animais. Fala um pouco desse caso pra gente, que acho que revoltou muita gente aqui. Sim. Infelizmente, Catuxa, ele continua matando. Ele foi preso em flagrante, até porque havia animais silvestres na casa dele, quando a polícia lá chegou, e ele foi preso por isso. Mas pagou uma fiança de um salário mínimo, né? E que é também o que a lei estabelece, e foi solto mediante pagamento da fiança. Mas a gente entende que houve quebra da fiança, porque ele voltou e poucos dias depois os animais começaram a ser mortos da mesma maneira que vinham sendo. Ele, inclusive, anda com tesoura na bolsa e machuca os animais. Então, aí o que nós fizemos? Nós pegamos novos laudos, novas fotos, né? As imagens que tem lá, mas ele agora já sabe das câmeras, e ele não vai mais pro mesmo local. Ele tá fazendo isso pela lateral, uma roda lateral. Mas os animais continuam aparecendo mortos. Nós vamos ao Ministério Público pedir, pelo menos, uma previsão preventiva dele. Alguém tem que parar o que ele tá fazendo. Isso. Ele precisa ser parado, porque ele não temeu a justiça. Ele voltou e continuou praticando os crimes. Como é que a gente pode denunciar? A gente vê uma situação... A gente tem que... A gente fica até com medo de intervir, não sabe como é. Porque uma pessoa que é ruim com os animais vai ser ruim. É. Com as pessoas, né? Isso. Então, como é que a gente faz pra fazer a denúncia? É a Delegacia de Crimes Especiais. Ambiental. Ambiental. Isso. Que ela fica no Complexo das Delegacias, lá onde tem a Delegacia do Idoso, ali na Guanambi. E é ir lá e fazer a denúncia. E se munir do máximo de provas, né? De filmagens, depoimentos. E levar o que tiver em mãos. Porque, certamente, o delegado vai apurar e vai chamar essa pessoa que tá praticando o crime na Delegacia. Ela vai responder por isso. Gente, eu tava contando pra Gabriela agora. Quem me acompanha também sabe que eu tenho uma irmã que ela é protetora. E, ultimamente, ela tinha um cachorro, um poodle, que é como se fosse um filho. 15 anos, contei pra Gabriela. Ele conseguiu escapulir. E, quando ela encontrou, ele tava com o corte de uma faca muito profundo. Ele foi operado, mas, mesmo assim, não resistiu. E aí, eu fico nesse questionamento. Será que as pessoas são tão ruins porque as leis são assim, não são severas com as pessoas? Existe com vocês algum trabalho de conscientização pra ver se muda, pra ver se toca o coração dessas pessoas? Sim. Alguns membros da ONG dão palestras em escolas, em universidades. Inclusive, cursos de medicina veterinária, pra tentar levar um pouco de humanização as pessoas. O Marcel também faz esse trabalho com vocês. O Marcel Girão faz as palestras, sim. Ele participa da ONG. E essas palestras são de suma importância. Nas redes sociais também, a gente tenta ao máximo conscientizar a população. Mostrar que os animais são seres que sentem, que sentem emoções como as nossas. E que eles não merecem sofrer. Que a vida, por si só, todas as vidas são iguais. Então, os animais, apesar de hoje, no Código Civil, ter menos direitos que nós, mas eles têm direitos, eles têm leis que os protegem. Gabriela, outra coisa. A questão do abandono. As pessoas acham que abandonando, como não estão maltratando, não estão fazendo mal. Mas o abandono também é crime. É um crime de maus tratos. E o animal, na hora do abandono, é muito triste. A gente flagra animais que foram abandonados naquele momento. A pupila está dilatada, de desespero. Eu resgatei um animal que ele não foi abandonado, mas o casal viajou e não quis levá-lo. E me deu. Ele está em choque. Já tem mais de 20 dias. Ele não interage com ninguém, não quer comer bem. Então, o animalzinho perder a sua família, o seu convívio, o seu local, causa, sim, dois sofrimentos nele, que é tipificado no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Mas a pessoa que abandona também pode ser denunciada? Sim, abandono de animais é crime. Sim. E como é que está o índice aqui? Você conhece os principais pontos. Como é que ainda tem aumentado? É, nesses meses de férias, o abandono aumenta muito. As pessoas viajam, não querem se dar o trabalho, né? De deixar alguém cuidando deles, ou contratar um pet sitter que vem à sua casa, ou deixar o animal em um hotel. E muitos abandonam o animal à própria sorte. Então, o abandono desde dezembro aumenta muito, ao ponto de a gente não dar conta de tantos resgates. Ai, Gabriela, eu fico assim de coração na mão. Eu gostaria que você encerrasse falando assim da... A gente tenta, de qualquer forma, tocar o coração das pessoas, né? Então, eu gostaria que você encerrasse falando da importância das pessoas não abandonarem, pensar muito antes de adotar. Isso, e as pessoas... A gente precisa entender que o animal é um ser que sente, né? Ele sente emoções como nós. Em Cambridge, na Alemanha, foi detectada a senciência dos animais por 10 neurocientistas. Então, eles são seres sencientes, né? Então, não merecem passar pela privação de um lar, pela dor do abandono. O caso dos carroceiros, que já estão abandonando os animais em último estágio. Quando a gente resgata eles, não tem mais o que fazer, né? Gasta muito dinheiro com eles e, mesmo assim, não traz o animal de volta. Então, tem que entender que o animal sente dor, sente medo, sente o que a gente sente. Então, por isso, ele merece ser cuidado, ele merece ser protegido por nós e pelas leis. É verdade. Gabriela, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero você voltar sempre aqui, porque é muito bom ter pessoas como... Obrigada também pelo espaço que vocês dão. Certamente, vocês estão ajudando os animais dessa forma. Nós que agradecemos. Olha, gente, não saiam daí, porque no próximo bloco, a gente tem uma entrevista com o Alisson Chimenez, falando sobre termografia em cães e gatos. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, eu estou aqui com o doutor Alisson Chimenez, médico veterinário. E não é a primeira vez que ele está aqui com a gente na TV Pet Show. A última vez nós falamos sobre células-tronco. Eu costumo dizer que o doutor Alisson gosta muito de novidade. O que aparece de novo no mercado de tecnologia, ele tem aqui. Pode vir procurar. E agora nós ficamos sabendo que você foi a primeira pessoa a trazer esta... Como é que eu digo? Tecnologia? Novidade, né? Novidade para o mercado. Que é a termografia. Diz para a gente o que é isso. Bom, a termografia é uma técnica de diagnóstico que usa a temperatura para a gente descobrir se o animal tem alguma patologia ou não. Eu me apaixonei pela termografia desde a época que eu estava fazendo a pós em fisioterapia. Então, tipo, eu já tive aula de termografia desde aquela época, 2012. Já faz um tempinho. E a paixão ficou, ficou, ficou. E aí, quando foi esse ano, teve o primeiro curso de termografia na área da veterinária. E aí eu resolvi fazer. Ah, então a termografia já existe agora que... Agora que ela já existe há bastante tempo, mas agora que está tendo mais cursos na área para a gente realmente trabalhar com isso. E por que eu devo usar a termografia e não o outro método convencional? Bom, a termografia é um diagnóstico não invasivo, tá? Então, a gente vai trabalhar com a termografia de uma forma não invasiva. Então, eu não preciso anestesiar o animal. Por exemplo, no caso de um raio-x, eu preciso, às vezes, anestesiar se for um animal agitado, tá? Às vezes, eu... Dependendo do animal, a gente consegue posicionar o animal de uma forma que o próprio proprietário consiga segurar, principalmente naqueles animais agressivos. Eu posso ir no ambiente do animal fazer o próprio exame termográfico. Então, tem esses tipos de facilidade. Além do que, no raio-x, a gente tem raios cancerígenos, a termografia, a gente trabalha simplesmente com temperatura. Então, a gente não vai ter problema também. Ela, além de ser não invasiva, ela é uma técnica rápida que a gente tem a imagem ali na hora. A gente tem a imagem ali na hora. E eu uso hoje como um diagnóstico para os meus pacientes. Então, muitas vezes, os meus pacientes vêm, estão com dores e eu não vou submeter esse animal a um raio-x, que aí, para botar na posição, vai doer. Então, eu faço a termografia e, a partir da termografia, eu me baseio para fazer o tratamento com fisioterapia ou acupuntura. Ah, isso que me deixou bastante curiosa é que é desse tamanho, daí você faz o diagnóstico e você já tem o seu tratamento. Eu achei incrível. Isso. Essa é a termografia, a máquina termográfica que eu uso. A gente vem acoplando no celular. Tem outros modelos. Esse é o modelo que eu uso. Olha o que lindo o celular dele. A gente acopla no celular, tá? E, a partir disso, eu tenho as imagens no meu próprio celular, tá? Que eu posso enviar para o computador e alterar. E aí, a gente tem bastante imagem aqui de pacientes meus que a gente fez o diagnóstico de acordo com a termografia para eu me basear no tratamento. Mas é muito rápido, então. Muito rápido. Inclusive, eu vou fazer uma sua. Eu adoro. Mas todo paciente teu que chega aqui, tu já usa a termografia? Nem todos, tá? Alguns pacientes, como já vem com exames, algumas coisas, eu já vou, não faço a termografia, tá? Mas, por exemplo, gatos. Gatos é difícil. A gente conseguir fazer um raio-x, a gente conseguir fazer um ultrassom, alguma outra coisa que possa, um ultrassom que eu falo, um ultrassom de ortopédica, né? Para avaliar ligamento, tá? Então, às vezes, é mais difícil o gato. Então, o gato, normalmente, a minha preferência é fazer a termografia. A gente tem, inclusive, trabalho científico já validando a termografia em gatos, tá? Mas a precisão dele é? Porque já não é invasivo, mas é a mesma precisão? Ela tem uma precisão muito boa, tá? Eu digo que ela me serve como um guia, tá? Ela não é 100% o meu diagnóstico, mas se aquele animal tem sinais clínicos no exame físico, eu detecto que aquilo e a termografia bate também, então, para mim, ela chega a ser definitiva. Mas eu digo que eu uso ela mais como um guia. Alguns pacientes, obviamente, a gente precisa de raio-x, a gente vai precisar, talvez, de uma tomografia. Então, para mim, ela serve como um guia. Então, para mim, que trabalho muito com física, com prontura, ela também é um guia bom, porque eu consigo avaliar a melhora do animal. Durante o tratamento. Então, tipo, eu faço a termografia no início e no final eu mostro que aquele paciente melhorou por conta das áreas. Ah, dá pra ver o antes e o depois. Eu comparo o antes e o depois. Ah, muito legal. Eu gostei mesmo disso. Ela é bem pequenininha mesmo. Agora, tem assim, ela ajuda em alguns casos? Tem mais diagnósticos em tratamentos? A grande maioria dos casos ósteos musculares, tá? Então, ela é uma terapia que a gente vai utilizar muito mais nos casos de patologias ósteas e musculares. Porque, como a musculatura tá ali, a gente vai conseguir detectar lesões, pontos que estão mais tensionados por conta da temperatura. Ai, muito bom. Porque, na verdade, a termografia, ela vai trabalhar a temperatura. Então, a gente vai avaliar a temperatura, tá? De acordo com as imagens e a gente vê aquelas áreas que têm uma inflamação maior ou então aquelas áreas que estão mais atingidas por uma patologia. Gente, Adice, eu amei isso aqui. Eu quero fazer o meu. Vou fazer o seu. Vai mostrar aí, viu? Olha, toda novidade que aparecer, você chama a gente. Com certeza. Porque você é o meio das novidades. A gente adora mostrar isso. Mostra aí a termografia dela agora. Ah, Adice, eu quero só que tu encerre falando sobre a importância de sempre procurar um profissional e não sair fazendo diagnóstico sem saber. Pronto. É importante, tá? A gente sempre fazer esse diagnóstico com o veterinário. Seja o termográfico, seja raio-x, ultrassom, tá? Independente do método de diagnóstico. É sempre bom você fazer e ser acompanhado pelo veterinário. Por quê? Porque é o veterinário realmente que vai dar o diagnóstico conclusivo. É ele que vai unir os sinais clínicos com o diagnóstico que a gente tem laboratorial ou de imagem, tá? Então, é ele que vai somar isso e vai dar o diagnóstico conclusivo. Olha, mais uma vez eu agradeço. Eu que agradeço. E não me der aqui, tá? A gente adora vir aqui porque tem um clima bom, tem muita simpatia. Que bom. Muito obrigada. Venham sempre. Com certeza. E aí, gente, gostaram? Olha, quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com o seu bichinho de estimação e manda aqui, ó, para o nosso WhatsApp. E não esquece, porque o nosso encontro é todo sábado, às 9h30, aqui na TV Ceará, com reprise toda sexta, às 13h. Então, um grande beijo e até a próxima. Eu canto, viu? Eu posso dizer, eu não sou nem beijo. Vou dizer, o Hélio disse que não era para brincar. Ele já está no clima de carnaval, com esse cabelo colorido e a fantasia dele é... É o olho roxo. É de quem apanhou. É de quem apanhou.